Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, hoje eu estou aqui numa chacra, no interior, interior de uma chacra de uma escrita que me procurou, que aqui eles sentem muita manifestação de espírito, né, gente? Então, eu acabei de chegar aqui, aqui é uma igrejinha que era do pai dela, é Santa Maria, olha, gente, ele fez essa igrejinha aqui para fazer oração, né? Lembrando que hoje eu estou sozinha, eu vou fazer a comunicação sozinha, o Shelton está trabalhando, a Adriana não deu para vir. Gente, aqui é uma chacra, eles abandonaram devido a tanta manifestação. Gente, o ambiente está pesado, minhas pernas estão tremendo, meu corpo tremeu, eu já entrei ali com K2, né? E tem uma casinha ali, tem essa casa aqui também de oração, aqui, ó, está meio bagunçadinho, porque eles já desprezaram, tem só um caseiro aqui morando, né? Gente, é um lugar lindo, mas está muito abandonado. Eles pediram para não ser filmado, e eu estou só filmando a parte, né, da chacra, que tem várias casas, tipo assim, quatro casas, né? Quatro casas, e é um lugar lindo, só, gente, que está cheio de manifestação. Tem muitos espíritos aqui querendo ajuda, gente. Gente, meu corpo está tremendo. Está pior que o cemitério do Tapanã. Nem quando eu entro lá no cemitério do Tapanã, eu não me sinto tão mal como eu estou me sentindo bem aqui. Mas a minha mentora já está aqui. Meus mentores também. Vamos ver, né, gente, o que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma comunicação. Minha mentora já me falou para me ter cuidado, que tem obsessores, tá, gente? Entre lá no nosso canal e se inscreva, que é só gratidão. Lá no canal Sobrenatural. Lá no canal e se inscreva, que é só gratidão. Tchau.